Eleva, senta, junto, junto, senta, deita, junto, senta, aqui, senta, deita, junto, senta, junto, junto, senta, deita. Eleva está um pouco cansado, já passeou, já treinou um pouco na cozinha e agora nós vamos fazer aqui a finalização da aula com os comandos de obediência básica. Aqui, senta, deita, bom garoto, junto, senta, deita, muito bom, Léo, aqui, deita, junto, junto, senta, deita, chega que o carinha já está cansado. Né leo, checa né leo.